Vai fazer um ano mais ou menos, moreninha que eu te conheci Para mim foi um grande desgosto, quando lá do meu bairro eu saí Tanto tempo que faz não me esqueço, dos agrados que eu a recebi Hoje eu me vejo tão desprezado, a esperança que eu tinha agora já perdi Quando entrei na sala de dentro, a feição mais bonita que eu vi Foi de uma morena trigueira e não era família daqui Eu cantei um versinho pra ela, ela fez um arzinho de rir Ela me acompanhou eu na sala com os olhos ligeiros que nem lambari Eu achei a morena elegante, só por ela saber se vestir Enfeitada de botão de vidro, no vestido azul cor de ane A morena ganhava das flores, das flores que dão no mês de abril Parecia um céu estrelado quando resplandece por todo o Brasil Eu queria ser um cravo chita, pra mim morar no seu jardim Pra sentar perto com a sucena, quando a rosa deixasse de mim Pra ver flores da minha esperança, veja só a distância que eu vi O amor é só pra quem tem sorte, começa de pouco e depois não tem fim